Fala meus sapequinhas, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo no canal do sorteio do Diablo 3 Aí na tela vocês estão com o unboxing do Diablo 3, eu comprei ele hoje Cara, tô muito feliz, tomara que isso aqui pegue no meu PC, provavelmente não vai pegar, mas eu tenho e você não Mas, é... então eu tô trazendo o sorteio do Diablo 3, mas não é o Diablo inteiro, tá? São das duas keys que vem nele, que você pode jogar até o nível 20, sem pagar com um amigo, tá? Então eu tô com as duas keys aqui, do Diablo 3 E cara, sei lá velho, eu tava com dinheiro pra comprar ele, daí mesmo se não pegasse o jogo, eu queria comprar, eu queria ter ele E tomara que pegue, né? Se não pegar, mas tô com ele aí E se pegar, provavelmente vai ter gameplay pra vocês no canal Eu também ganhei aqui uma key do World of Warcraft Eu já joguei o World of Warcraft, eu gostei um pouco, mas... Não fui muito com a cara assim, eu vou jogar um pouco mais pra ver se... sei lá, né? Se... acabo gostando, mas... Então, lembrando pra vocês que o sorteio são de duas keys, tá? Do Diablo 3 Pode jogar até o nível 20 ou 30, não sei E daí... é... o sorteio vai ser uma semana depois desse vídeo, tá? Vai ser feito em uma live stream, a live stream de sábado, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo na sexta, vai ser no sábado Então, a live stream Do sorteio, das duas keys E pra você concorrer As duas keys do... do Diablo 3 É só você tá inscrito no canal Seguir no Twitter E dar like nesse vídeo, tá? Seguir no canal... é... se inscrever... tá inscrito no canal Seguir no Twitter e dar like no vídeo, tá? Então... é isso aí FX vazando E boa sorte pra vocês Fui, valeu e tô indo, tchau Fui, valeu e tô indo, tchau Tchau